Entre trancos e barrancos, True Detective chegou nessa quarta temporada, intitulada de Terra Noturna, onde temos a Judy Foster interpretando a Liz, a nossa protagonista, que corre atrás ali de respostas sobre o desaparecimento de vários cientistas. Porém, o que começou muito bem com o mistério instigante, que deixava a gente mega entretido, foi perdendo aí o fôlego ao longo das semanas. E o potencial gigantesco que a história tinha pra uma reviravolta realmente chocante, foi desperdiçado e a gente teve uma reviravolta bem indigesta, que vai agradar alguns, mas desagradar muitos outros. Hoje vamos falar sobre essa quarta temporada, sem spoilers no começo do vídeo, pra se você não assistiu, você vê se você vai querer assistir, vou falar pontos positivos e negativos, e com spoilers, principalmente sobre o final, da metade pro final do vídeo. Eu preciso debater sobre o encerramento aí dessa quarta temporada. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes, e claro, me conta o que vocês acharam da temporada lá embaixo, que eu quero muito saber a sua opinião. E pra quem não sabe, True Detective é uma série antológica, então cada temporada é uma história diferente, então não necessariamente você precisa ter assistido a anterior pra você assistir essa nova. Ela tem uma conexão com a primeira temporada, que é mais uma homenagem, não é aquela grande conexão que vai impactar na trama, não. São algumas menções, algumas coisas que remetem à primeira temporada, mas não necessariamente você precisa ter assistido pra assistir essa. Então, se você não viu nenhuma, ainda assim você pode assistir a quarta temporada. E na trama aqui, a gente acompanha a história da Liz Danvers, uma chefe de policial da Remota Ennis, uma cidade no Alasca, e ao lado dela temos o jovem policial Peter Pryor, e os dois, no início aí, são levados até a cena de um crime misterioso. No caso, o oito cientistas sumiram de uma estação de pesquisa, que fica próxima à cidade, e os corpos de sete deles foram encontrados, entrelaçados e congelados no meio do nada. E assim, ninguém entende como isso aconteceu, como eles foram parar ali, e a gente vai acompanhar a investigação sobre o que rolou pra chegar até esse ponto, e essa investigação tem uma energia muito sobrenatural. E quanto mais a Danvers e o Peter vão atrás de respostas pra solucionar esse caso, mais eles esbarram em coisas que eles não imaginavam. Entretanto, a ex-parceira da Danvers, a Evangeline Navarro, quer participar desse tal caso, mas ela e a Danvers tem uma rixa ali por causa de uma investigação anterior, e isso torna a dinâmica das duas bem complexa e cheia de farpas, mas a acidez delas ali é maravilhosa. Uma das melhores coisas dessa temporada. Elas formam uma dupla envolvente que consegue se complementar, tornando as duas muito importante pra gente realmente se conectar com a história que a gente tá acompanhando. Mas mesmo que essa dinâmica delas seja o ponto forte dos episódios, essa temporada de seis partes começou muito bem, mas ao longo das semanas foi decaindo muito. Só que assim, mesmo decaindo, essa quarta temporada ainda consegue ser melhor do que as duas anteriores. Só não é melhor que a primeira de 2014, mas é melhor que as duas anteriores. Eu até sinto que o grande problema de Terra Noturna é colocar coisas que não deveriam estar ali, exagerar em alguns pontos. Por exemplo, é muito bom e muito bizarro ver nos primeiros episódios os corpos congelados dos cientistas num ringue de óculos. Isso foi muito bem trabalhado, eles conseguiram aproveitar bem aí esse molde que fizeram, molde muito bom, aliás. Óbvio que a cena do celular me deixou um pouco incomodada, aquela que destravam com a cara do morto, mas de um modo geral, eu acho que a série trabalhou bem esse mistério dos cientistas, então foi algo que pra mim foi muito cativante de acompanhar ao longo das semanas. Só que assim, eles iam colocando umas coisas que pareciam sobrenatural, como por exemplo, aquela cena do corpo, que logo em seguida tem o uivo acontecendo. Gente, não tem explicação pra isso. É algo que nunca faz sentido dentro da trama, principalmente quando você chega na reviravolta e você vê qual é a reviravolta em torno de tudo que você estava acompanhando. Só que aí, enquanto você está assistindo os primeiros episódios, você começa a dar mais chances pra série e pensa, não, mas ainda eles estão tratando assuntos importantes, como a violência contra as mulheres indígenas. Isso é muito legal deles abordarem numa série. Tanto que você até se pergunta, nossa, como que isso pode se conectar ao enredo central? E tem uma conexão. Mas é uma conexão tão forçada que acaba se tornando o calcanhar de Aquiles pra essa temporada. Só que dentre esses problemas que eu acabei de mencionar, um dos maiores acertos dessa quarta temporada foi eles fazerem a investigação da Danvers e da Navarro se tornar algo bem no ar, sabe? Com aquela mistura de mistério sobrenatural com terror. Se eles realmente trabalhassem a sobrenatural como sobrenatural, no final das contas, a temporada teria sido mais legal do que realmente foi. Porque eu gosto da forma com que a série flerta com o sobrenatural e também com a maldade do ser humano. É algo onde a gente vê que o grande monstro da sociedade são os humanos, sabe? Até porque a gente tem um debate aqui na série sobre problemas ambientais causados por nós mesmos, sobre apropriação cultural, que é algo que rola com muita frequência no mundo, no geral. Mas são muitas coisas amontoadas uma em cima da outra. E quando você tira o elemento sobrenatural que realmente tá presente, mas ao mesmo tempo não tá presente, você nota que é um aglomerado de enredos que não te levam a lugar nenhum. Porque a gente tem visões exageradas na mente da Navarro, a gente tem a Denver sonhando, a gente tem até problemas familiares em torno dessas duas personagens que estão trabalhados à medida que a trama vai avançando. Mas são muitos enredos que vão ali se amontoando, amontoando, amontoando e você chega no final, é muita informação. E são informações que tem momentos que você nem tá entendendo o que tá rolando, você só tá absorvendo. Você se sente sobrecarregado, sabe? Não tem um foco realmente aqui. E eu até sinto que a série às vezes perde continuidade ao longo dos episódios. Porque você termina um episódio, volta pro próximo, parece que tem ali uma falha de continuidade, sabe? Então é isso que eu tenho pra dizer sem spoilers. Ao longo das semanas eu fui perdendo um pouco aí a emoção de assistir a série, mas sempre continuei vendo. E se a série não tivesse colocado tantos sub-enredos em alguns momentos, e não tivesse lotado aí a gente de informação em alguns pontos, e também tivesse mudado a reviravolta final, eu acho que essa temporada se tornaria tão boa quanto a primeira. Mas ela ficou um pouquinho abaixo por causa de tudo isso. Mas me contem aí se vocês vão assistir, se já assistiram, fica aí porque agora vamos falar com spoilers. Deixa o like se vai parar aqui nesse momento do vídeo, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes, e se assistiu até esse ponto, coloca um fantasminha lá nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. E a partir de agora, vamos falar com spoilers. E esse final de temporada revelou pra gente que os assassinos não eram sobrenaturais como a série tava tendenciosa desde o começo. Na verdade, eram assassinos humanos. Mas mesmo depois de todas essas resoluções aí colocadas, com muitas reviravoltas nesse final de temporada, ainda assim a gente teve algumas respostas bem ambíguas, e vamos discutir sobre isso agora. Nós descobrimos nesse desfecho que o cientista desaparecido, Raymond Clark, tava escondido em um laboratório secreto subterrâneo dentro de uma caverna de gelo que era conectado ao centro de pesquisa de Salau. A Danvers e a Navarro perceberam que o laboratório foi onde a Anne foi assassinada. Elas então forçam o Clark a revelar todos os seus segredos numa cena de tortura ótima e todo esse rolê da Anne que envolveu a língua ser encontrada é algo que veio aí correndo desde o começo da temporada até esse final. Então foi interessante saber um pouco sobre essa morte e eu acho que essa foi uma dessa reviravoltas boas do final. Não foi a melhor reviravolta que eu esperava, mas ainda assim foi legal. E aos poucos nós entendemos que a Anne, enquanto namorava o Clark, descobriu que a de Salau não tava apenas falsificando os números de toxicidade pra Silver Sky, mas também pagando a mina pra produzir ainda mais resíduos poluentes, já que esses resíduos suavizaram o solo a ponto desses pesquisadores conseguirem extrair com sucesso um micro-organismo cientificamente inovador. E aí você fica se perguntando nesse ponto, mas os cientistas estavam poluindo pra realmente conseguir um micro-organismo que poderia salvar a humanidade ou mudar a humanidade ou curar muitas coisas? Tipo, é... Vamos acabar com a Terra pra curar os humanos. Era essa a mensagem que a temporada queria passar nesse final. Achei interessante até certo ponto, mas boba até certo ponto. Então eu fiquei ali meio termo sobre essa resolução, mas tudo bem, seres humanos fazendo cagada não é nada inovador, né? Sempre rola. Mas o ponto aqui desse final é que isso deixou ela a puta da vida e a Annie entrou no laboratório desses cientistas e destruiu anos de trabalho deles. Em consequência disso, um deles começou a esfaquear ela e aí depois outros cientistas apareceram e todos eles se juntaram e esfaquearam ela mais de 30 vezes. Foi algo tipo o assassinato no Expresso do Oriente ou a Brenda é de todo mundo em pânico morrendo nas cenas do cinema que é hilária essa cena, mas enfim... Mais ou menos isso. E o Clark ficou ali parado observando os cientistas amigos dele matarem a Annie e ele só finalizou essa morte as que se anam ela já que ela estava bem debilitada mas ainda não tinha morrido. Parece algo que a gente veria em alguma temporada de Elite, hein? Cof, cof, cof. Isso não foi um elogio. E depois do Clark contar toda essa história pras nossas duas investigadoras, ele afirmou pra elas que um policial foi enviado pra Mina pra tirar o corpo da Annie ali daquele lugar e isso deixou subentendido de que o Hank foi a pessoa que cortou a língua da Annie já que a gente nunca teve essa resposta então a gente tem que se contentar com isso, com essa cena. E é só uma suposição que ficou totalmente ambígua mas a série simplesmente deixou de lado. Ah, a língua se tornou um grande mistério durante a temporada mas vamos resolver só com uma coisa ambígua no final. Basicamente isso. Fiquei decepcionado porque queria saber realmente quem cortou aquela língua. Tudo bem. E nesse ponto da temporada eu só fiquei pensando Nossa, tá a língua não teve uma resolução apresentada na tela e a gente também não sabe muito bem quem matou os cientistas. Até o próprio Clark ficava ali pensando que a Annie tinha voltado dos mortos pra se vingar algo do tipo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no final do vídeo no rolê da deusa Inut que faz muito sentido comparado ao porque ele achava que ela tinha voltado dos mortos. Mas eu fiquei pensando Ah, tipo talvez eles tivessem soltado um micro-organismo que tava ali embaixo esse micro-organismo era mortal e infectava as pessoas e fazia elas voltarem à vida querendo vingança ou algo místico sei lá tava esperando algo sobrenatural porque a temporada tava flertando com o sobrenatural há muito tempo. Eu até fiquei pensando Nossa, até conto que minha mãe falei Nossa, o final vai ser grandioso mãe Não foi Porque a gente foi enganado e não tinha nada sobrenatural aqui O Clark depois de todo esse rolê aparentemente foge e se mata congelado na tempestade de neve mas essa cena também ficou sem nexo algo nada explicativo rolou mas tudo bem Porém acaba que a Danvers e a Navarro vão novamente até o laboratório subterrâneo pra procurar mais pistas e elas encontram uma marca de mão sem a metade superior dos dois últimos dedos assim como a mão da Blair a mulher local ali do episódio 1 que tinha um ex abusivo e trabalhava com a B e essas duas até aparecem com frequência durante a temporada mas nunca ganham um certo destaque elas aparecem mais como personagens convidadas e acaba que nesse desfecho elas se revelam as responsáveis pela morte dos cientistas a Danvers e a Navarro vão até a casa da B confrontar a Blair e a B conta a sua história a gente vê alguns flashbacks que mostram essas mulheres indígenas trabalhando de faxineiras na instalação da Tizialau e a B descobriu que foram as cientistas que assassinaram a Anne ela e a Blair e um grupo de outras mulheres indígenas invadiram essa instalação elas estavam armadas elas cercaram os homens levaram eles até o meio da neve e soltaram eles nus ali no deserto ártico e quando a Navarro pergunta se foram elas que mataram eles a B responde que eles fizeram isso sozinhos e falou outras coisas ali outras asneiras e pra mim elas são culpadas sim de terem matado eles elas jogaram eles no meio do deserto sem roupa e elas não eles são sobrancas vai se ferrar mulher ai que raiva que eu tava nesse final eu até entendo que essas mulheres acreditavam na deusa Inuit Sedna que segundo a lenda foi afogada no oceano por seu pai que cortou seus dedos pra impedir ela de voltar pro seu barco ela então retornou como uma deusa em busca de vingança contra aqueles que justiçaram ela e perturbaram o equilíbrio do mundo natural e essa divindade acaba sempre sendo mencionada aqui na série como ela né tanto que a gente vê a cena ali que as mulheres soltam os cientistas no meio do breu e elas falam ah se ela quiser ela não vai deixar eles morrerem vai mandar eles voltarem só que assim minha filha ai ai que raiva desse final que raiva eu tinha tanta coisa pra falar mas eu vou me abster e acaba que a Danvers e a Navarro passam um pano pra essas mulheres temos aí aquele momento girl power que eu até particularmente gosto em algumas produções bom dia Verônica aí teve um final girl power eu super apoiei mas gente aqui não dá depois de todos esses episódios a gente ter essa resolução não dá ainda mais sabendo que essas duas foram atormentadas a temporada inteira por eventos inexplicáveis que pareciam sobrenaturais a gente ter essa resolução eu fiquei realmente muito decepcionado se a temporada pelo menos tivesse tirado os eventos sobrenaturais e as cenas de susto também até ficaria um final ok sabe mas eles foram tão tendenciosos colocando esse trilhão de coisas sobrenatural pra depois entregar esse final foi uma decepção gigantesca pra mim ainda mais sabendo que a Danvers era assombrada pelo filho e o Holden e a Navarro era assombrada pela mãe e pela irmã tipo de onde veio todo esse rolê aí elas tem transtorno pós-traumático elas tem algo que realmente volta muito no passado delas a Navarro provavelmente tem isso eu sinto muito nela até porque ela é uma personagem que busca muito daqueles momentos anteriores dela matando alguém a própria Danvers também tem algo assim mas gente eles trabalham todos superficialmente que não dá pra gente só deduzir a gente tinha que realmente ver e entender um pouco melhor mas a série prefere não explicar nada e só deixar a jogada no ar daí no desfecho de tudo isso alguns dias se passam ou vários dias não sabemos e a Danvers acaba sendo entrevistada sobre os eventos que ocorreram em torno do assassinato do pessoal ali dos cientistas uma gravação ali do Clark confessando tudo que os homens ali cientistas fizeram foi divulgada sobre a Anne e isso virou um grande assunto e claro a Navarro finalmente caminhou pro gelo provavelmente tentando se juntar a irmã lá no além e a mãe também mas novamente se tornou um final ambíguo pra mim eu até acho que ela poderia ter morrido minha mãe compreendeu que ela morreu tipo ela até falou ela morreu e se ela tá morta eu falei mãe não sei na minha cabeça eu quero que não eu prefiro acreditar que ela encontrou o amparo que ela precisava na Danvers porque as duas se resolveram depois dos conflitos anteriores que elas tiveram durante a temporada elas foram amadurecendo juntas então eu prefiro acreditar que a Danvers e a Navarro ficaram juntas ali morando juntas e a Navarro só foi visitar ali o local de morte da irmã e da mãe no final das contas só pra sei lá encontrar um conforto se ela precisava desse conforto nesse momento eu acho que mais ou menos isso na minha cabeça até funciona bem sabe todo esse enredo porque eu não quero acreditar que aquela cena na varanda do lado da Danvers era realmente o espírito dela ela morta não não a temporada já deixou claro no final que não tinha rolês sobrenatural gente essa temporada nunca se decide sabe isso que é o problema enche a gente de coisa de informação e não se decide aí eu fiquei um pouco indignado sabe com essa temporada o final me deixou tão frustrado vocês não tem noção acho que vocês tem noção vocês assistiram o vídeo mas é isso o final não foi gratificante não foi agradável mas foi melhor que as duas temporadas anteriores porque o ritmo foi muito mais gostoso do que ser acompanhado coisa que nas duas temporadas anteriores não foi tão legal mas faltou algo faltou algo e era o que eu tinha pra falar sobre essa quarta temporada de True Detective me contem aí nos comentários o que vocês acharam se vocês concordam ou discordam de mim esqueci de falar alguma coisa falei alguma coisa se vocês não concordaram coloca tudo lá pra gente conversar um pouco mais e se a gente até esse ponto do vídeo coloca um gelo nos comentários pra eu saber que vocês viram até esse momento eu fico por aqui gente um grande beijo até o próximo vídeo e tchau